Uma situação delicada, mais uma situação delicada. Um empresário do município de Itapema, ele está vivendo aí, está passando por momentos bastante difíceis, não só ele, mas principalmente a família. Ele é conhecido como Paulo Rover, ele inclusive namora uma pessoa do município de Tijucas, uma jovem do município de Tijucas, e ele acabou sofrendo um acidente alguns dias atrás, e aí a família está vivendo agora este drama, esta preocupação da recuperação. E aí, a todo momento, as correntes de orações são feitas para que o Paulo possa sair desta situação. O dono de um restaurante em Itapema, que sofreu um acidente de trânsito alguns dias atrás, continua internado em estado grave. Através das redes sociais, amigos comentam que Paulo Rover estaria na carroceria de uma caminhonete quando caiu e sofreu o traumatismo craniano. As informações ainda são desencontradas e ninguém da família comenta sobre o caso. Infelizmente, ninguém da família quer se manifestar, a gente entende esse momento de dor, esse momento de preocupação, é um momento realmente bastante íntimo, que infelizmente, infelizmente, este empresário acaba vivendo.